Bom dia, 28 de maio, quinta-feira. Juntos, mais uma vez, aqui no Instant News. E nesses tempos de isolamento, só me resta ficar conversando mesmo com amigos por telefone ou por WhatsApp. E o meu grande amigo, José Carlos Portugal, me disse essa semana umas coisas interessantes. Que a nossa imprensa continua nos dando lições diárias de como se faz do nada uma manchete, de como se distorce e manipula. Na realidade, o que a gente tem hoje são autoridades batendo cabeça em uma farmácia de manipulação midiática. Aí ele comentou, olha só o que a imprensa tem falado. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro tem loja que cresceu 860% em dois anos. E daí? Cresceu no faturamento? No lucro? Nas despesas? Nas retiradas? O Flávio era dono? Ocultou renda? A loja fica ao lado da sede do MPF que investiga dois casos da rachadinha. Isso foi dito pelo Globo. E daí? Ela é mal localizada? O ponto é suspeito? Tinha um túnel que ligava lá os processos do MPF? Essas duas frases querem dizer exatamente o que, além de ligarem o nada a coisa nenhuma. Tem mais. Vídeo permite mais frentes contra Bolsonaro e ministros. Segundo investigadores... Que frente? Que investigadores? Procure o verbo permite. Permite é admite? Pode ser? Quem sabe? Talvez? Depende? Por mais que faça a força para entender essa lógica diária dos jornais, esse meu amigo concluiu que prevalece a imensa espiral do silêncio. Que é um jogo rasteiro e violento para jogar a pobre opinião pública sujeita a essas insinuações contra o governo. Destituí-lo. Só que a imprensa não tem mais a credibilidade de antes. As redes sociais acabaram com o monopólio da informação. Eles podem construir narrativas falsas, como a gente vê diariamente, e até achar que um vídeo de reunião privada do presidente com ministros vai derrubar o governo por causa de palavrões e de opiniões fortes contra determinadas autoridades que não passam na garganta da maioria da população. Mas, para derrubar um presidente da república que não tem duas caras, a imprensa e a oposição precisam combinar com o outro lado antes, como dizia o Garrincha. Só que esse outro lado não aguenta mais as roubalheiras, as ganâncias, as vaidades, as pompas e circunstâncias. E tudo isso pago com o nosso dinheiro. É por isso que o Bolsonaro faz sucesso com a população. Os inimigos querem saber, a qualquer custo, qual é a fórmula do sucesso dele. O problema é esse, não tem fórmula. O Bolsonaro é isso que a gente vê todo dia. Ele fala palavrão, dá canelada, faz besteira também, mas é autêntico, é ele. É a pessoa que fala na rua a mesma coisa que fala para os seus ministros numa reunião fechada. E a turma gosta disso. O povo prefere muito mais quem come pão com leite condensado do que aqueles que comem lagosta com dinheiro público, enquanto tem gente passando necessidades. O povo prefere muito mais quem pão com dinheiro público,